Fala pessoal, aqui quem fala é o Anderson Schneider, estamos aqui com um game que é a da demo né, o Resident Evil 4 Remake, vamos fazer essa gameplay aqui da demo, mano, eu tô muito ansioso para jogar esse jogo, eu não joguei até agora, e o máximo que eu vi foi trailer só, então vamos né, para gameplay, faltou o Resident Evil 4 né, mas já ajustei aqui tudo certinho, modo história, novo game, vamos lá, cara, é um dos jogos que eu mais gosto, cara, de Resident Evil, espero que esteja bom né, porque o jogo já é bom, eu, para mim, eu, eu gosto muito desse jogo, então, a paixão por esse game, 30 de setembro de 98, dubladinha né cara, eu nunca vou esquecer, foi quando o policial em mim morreu, e foi alterada, graças às armas biológicas da Umbrella, e eu consegui fugir, mas muitos outros, sorte, foi convidado depois para um programa ultra secreto do governo, eu acho que para de bugar, não que eu tenho cliente da escolha, não tá bugando ainda cara, o treinamento, das missões árduas, quase me mataram, mas pelo menos me distraíram do resto, se desse para esquecer aquela noite, a dor, por um segundo que fosse, dessa vez, pode ser diferente, tá muito bonito, cara, o jogo tá muito bonito, deu uns bugadinhos aí no áudio, mas, nada que atrapalhe, faz seis anos desde que Leon, sobreviveu ao CD Direcon City, uma castátrofe biológica sem precedentes, causada pela Umbrella Corporation, é depois de se tornar um notável agente especial, recebe a missão de localizar a filha desaparecida do presidente, a busca levou a vila isolada na Europa, onde segundo informações, a moça foi vista pela última vez, nem mesmo os traumas anteriores de Leon o prepararam para o pesadelo, para a insanidade que encontraria ali, cara, eu espero que o jogo esteja completo, não, não, eu sei o que é dele, mas eu espero que esteja completo, quando saísse, eles não cortem nada, porque o erro deles foi cortar, dá uma olhadinha aqui, está muito bonita, cara, não sei se para vocês, ele vai ficar muito bonito, aqui não dá para ir, mas, para correr, é outra meia andação, né, é bem mais tenebroso, porque se eu olhar para o céu, cara, será que ele foi muito longe? Ah, está bem escuro, né, muito escuro, a casa do ganado, né, o ganado, né, cara, está bem escuro, mas muito escuro mesmo, é, está bem, bem escuro, mas eu acho que é para criar um clima, né, porque o jogo mesmo, ele é bem tardezinha, né, no jogo original, deixa eu ver se aqui a gente fecha a porta, ok, aqui, fecha a porta, hein, a porta, a porta, está aparecendo aqui, a emissão, a porta, a porta, a porta, tá, não queira a emissão, eita, é, ele fala espanhol também, cara, eita, eita, o cara com a foquinha, caraca, ali, que bicuda, eita, 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 é, 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 esse cara, é, um rato, isso aqui é um coelho, é, injuroso, é, agora tem dublagem, é melhor, cara, eu vou dar uma olhada, a faquinha, tá, arma, ó, aqui é justa a tela, cara, boa, tá, é, triângulo, triângulo, pessoal, eu tô jogando pelo, pelo PC, tá, sei que a demo saiu pra, playstation 4 e 5, né, mas a versão que eu estou jogando, é de PC, tá, por isso que tá dando umas, umas bugadas aí, o julgamento está próximo, ah, né, e o irmão, beleza, sistema de, de tiro é, bem parecido com, o re7, o re8, né, e lembra também, The Last of Us, né, o estilo, o re8, o re8, o re8, em terceira pessoa, cara, eu quero jogar, eita, caraca, que da hora, é bem detalhado, velho, é bem detalhado, ó, ah, eu tô dando uns detalhezinhos, tá, isso aqui é, o que bicho que é isso aqui, cara, parece um leitãozão, né, policial, São dois, né? É, são duas mesmo. A situação é que deu merda, né? Atualizado. Tá. Ah, o mapa é select, tá. Ah, o que foi isso? Isso aqui também aparece no trailer, né? Eita. Isso só piora. Morreu. Tá. Nossa, só dele agarrar, atira a vida agora. Isso não é legal, não. Eita, isso aqui eu não tinha visto. Eita, isso aí, eu não tinha visto nada aqui. Caraca. E aí E aí E aí E aí e teve um susto cara aqui é o cúndoro qual a situação a nega e as informações estavam certas agora a gente não vê só no quadradinho nega localizar um lado próximo ela pode estar lá entendi eu vou ver o que eu desculpe não demora algo aconteceu com o povo daqui é a minha escolta eu tenho aqui a gente se fala parabéns beleza beleza eu tô louco não mano tá eles vão vir atrás de mim não o que coisa chata mano é não tem bala suficiente para matar eles ali nossa é mudaram bastantinho até a a ideia do game o caramba beleza mano se eu levei susto ali eu vou levar puta susto na hora que chegar na é e aí e aí e aí ah e aí com gente aqui e aí Ah não, pode salvar, tá, é porque não é jogo completo, então deu uma pólvora, hum, vai ter sistema de crafting então, legal, olhou para cá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Capcom, aí você vacilou, hein Tomara que não seja o mesmo, cara Mataram o lobinho, cara Tem um cara aqui gemendo, cara Aqui ficou claro, aqui ficou bom, ó Tem um cara aqui, velho Não tá Ó, pesetas Tá bonito agora Tá lá em cima É um só não, é dois E aí E aí E aí E aí E aí Tá Tá Confunda esse botão Tá Beleza Eu tenho que olhar para o chão, cara 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 Essa área aqui Eu não tinha bomba Mas eu acho que não Não colocaram bomba Seria aquela parte entre os caras em cima, eu acho que Nossa, deu uma lagada Ah, de porra que eu falei que tem que olhar para o chão Tá, beleza Agora eu acho que eu vou ter que meio que Mano, eu vou guardar esse E aqui tem um cara, né Então é uma animação corte ele nós é vermelha bom e a o agrada flash do do redor e a não tiraram a mulher daqui não é ficado na parede e oi 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 e a a vila chegamos a vila oi 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 e a cabeça Ah vai ter binoculuzinho Tem um outro caminho aqui É, ficou bem ritualístico Acho que nem tem essa palavra Ficou bem ritual Dá uma olhada aqui Nossa cara Como tá bem feito isso aqui Será que dava subir lá? Agora já não sei Ficou certinho Bem devagar aqui Acho que não tem sistema de stealth né Mas já me viram? Tá Eu vim Ah é aqui que faz Beleza Oh desgranha Me viu Já era Já me viu Nossa eu tentei Aqui não Aqui tem um né Não Caraca Isso aqui me dá uma tensão Pera aqui Tá Dá pra fugir aqui A cena principal Fui ver se tinha lá Não tinha Só pode estar de pinca Tô com a gente ativando né Nossa deu uma lagada Tá bom Tá bom Aqui tinha também Tá bom Olha ela aqui Tá caramba Tá tensa aqui Tá 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 Pra baixo Meu Deus Ele não cai Olha aqui, nossa, mano Sai fora, irmão Ah não Cara, a música é tenebrosa, velho Não, nossa Continuar, né? Nossa, mano Que desespero que dava É que me trollou ali, né? Eu achei que dava pra subir na torre e não dá Ah, mano, voltou dentro daqui? Não, tava certo, pô Mano, o jogo me trollou legal Aqui eu já fiz, né? Por favor Vamos lá Vamos lá Como que? E aí é zoado hein eu vou entrar aqui eu tô gostando eu vou pular 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 eu achei que agora ia eu vou pular nossa nossa é muito pesado aqui eu vou pular eu vou pular eu vou pular eu amo esse jogo vai ser muito difícil cara se for desse jeito é a game play mesmo cara temos temos que servir a não que servir ai que servir ai a 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